A ideia dessa primeira capacidade é fortalecer o lado socioemocional para que essas pessoas se sintam mais confortáveis no exercício de lidar com o tema da gravidez não-intencional na adolescência. Eu, enquanto professora, acredito ser de suma importância discutir sobre a gravidez na adolescência, principalmente em relação à redução e à prevenção dessa gravidez. Pensando dentro da escola, enquanto campo educacional, em relação também à questão social e cultural dessas adolescentes. E deve ser pensado enquanto uma política pública de governo. Fantástico esse trabalho de prevenção, principalmente vindo da gestão pública, mas eu acredito que ele só é eficaz e eficiente quando ele acontece em rede, com educação, cultura, esporte, assistência social, todos juntos falando a mesma linguagem para este adolescente. Nós, profissionais da área de assistência social do município de São Miguel do Iguaçu, estamos aqui hoje reunidos para discutir e criar estratégias intersetorial para estar levando esse conhecimento e estratégias de ações no nosso município. Percebemos que nos consultórios, nas unidades básicas de saúde, a procura desses adolescentes a um atendimento é muito grande e os profissionais nem sempre estão capacitados para isso. Essas oficinas que estão acontecendo, elas vêm de encontro em uma melhor abordagem do adolescente em nossa região. Legenda Adriana Zanotto